e é isso aí rapaziada beleza com vocês bom eu vim fazer esse vídeo aqui hoje em agradecimento né para começar bom se você não está fazendo com a gopro infelizmente a gopro olha o que aconteceu eu ia fazer um vídeo agora só que ela está com a bateria arriada tá aí agora o que eu queria dizer para vocês agradecer né eu tô aqui na frente da igreja como vocês estão vendo né e assim eu queria pedir também né se passou uma semana com a morte do vini né do vinícius vieira né ele era moto filmador estava começando sofreu um acidente né e quero agradecer também aos comentários que foi deixado no vídeo né foi deixado no vídeo que eu fiz falando sobre o acidente dele muito obrigado obrigado a todos que deixar o seu comentário deixar deixar o seu like muito obrigado mesmo de coração fico muito agradecido nessa coisa que pediu né é pela do vinícius né muito feliz muito obrigado mesmo né e assim teve nenhuma crítica no vídeo é graças a deus e só tem a agradecer muito agradecer muito muito mesmo muito obrigado é para todos que deixar o seu comentário lá nesse vídeo e no último vídeo que eu postei é um vídeo antigo já tinha aí eu postei um vídeo só liberei ele né mas o vídeo que eu fiz dentro do carro falando sobre o acidente foi o que eu tinha postado e só tô postando um vídeo novo hoje né e quero só agradecer também e quero deixar também um feliz aniversário para um inscrito do canal é o anderson ferreira só quero agradecer né meus parabéns felicidade estamos juntos é isso aí felicidade meus sinceros parabéns aí muito obrigado por estar inscrito no canal beleza anderson ferreira ele é da zona sul de embu muito obrigado aí Anderson ferreira né e quantos minutos de vídeo dois minutos né isso eu quero agradecer também a todos os inscritos para aquele que não é inscrito porque tá chegando agora no canal muito obrigado obrigado mesmo e agradecer também ao fábio amaral que da zona norte ele é o ele tem uma oficina mecânica é dele do pai dele ele é do a do chumar e agradecer também o guilherme possando também é do botulândia muito obrigado aí obrigado também muito obrigado por estar inscrito no canal e é isso aí e é isso aí né e que Deus tem aí é o Vinícius Vinícius Vieira beleza muito obrigado né desculpe tá fazendo um vídeo né tá fazendo um vídeo nessa câmera porque a outra a outra câmera ela descarregou é a GoPro beleza muito obrigado se gostou do vídeo dá aquele like e se gostou do nosso canal se inscreva né e assim equipamento de segurança sempre beleza rapaziada no próximo vídeo eu faço um vídeo com a GoPro porque ela está descarregada beleza muito obrigado valeu e até o próximo vídeo rapaziada deixa eu desligar aqui agora